E aí? 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 E o Cortinas? Coríntios! Vai cruzeirar? Será? Chama a vinheta. Tá certo? Eu coloquei até a camisa do Corinthians hoje pra fazer esse vídeo. É mesmo? Tá de mão? É! Minha seleção brasileira. Eu pedi um time e me deram uma seleção. Ah, é verdade. Quem diria! Eu estava tão triste. Nossa! Aqueles jogos horrorosos. Você imagina o William agora. Pelo amor de Deus, pra jogar no Brasil... O William! Até gordo, filho. Olha, vamos falar sobre o Corinthians, então a gente vai falar da parte técnica e vamos falar da parte financeira também, porque é importante. Muitos corinthianos falaram o seguinte. Ah, só estão preocupados com as finanças do Corinthians. Não. Não, gente. Não é assim também não. É que é torcedor. Lógico. Falaram bastante do Galo também. A gente fez vídeo falando da finança do Galo aí. Inclusive o Moura de Atlético não cobrava. É bem. Então a gente vai falar sobre isso também. Sempre tem em São Paulo, o próprio Rodrigo Capello sempre fala aquele negócio do patrocínio que o São Paulo... Falou que era o maior. Falando que era o maior patrocínio da história do São Paulo. Ele foi atrás, mostrou que não era. Sim. Não era, gente. É que a gente é torcedor. Sim. Tudo que é contra o nosso time a gente acha que estão perseguindo. É lógico. Então, a gente fez no Santos aqui também. Isso é o tipo de coisa que a idade não... Acaba tirando. Não, mas tem cara que é mais velho que fala. Não tem. Então assim, a gente vai falar da parte técnica que não dá para contestar. A parte técnica é maravilhosa. Pera aí. Nossos canais. Mas calma, eu vou chegar lá. Porque lá nos nossos canais, aí eu vou falar que estão perseguindo. Aí sim, com certeza. Aqui é mais... Aí lá no meu eu vou falar, tá, vai falir, vai acabar. Você tem que falar, vai falir essa merda, da onde que estão tirando dinheiro? Sim. Então, lá é o Crack e Pepe, meu irmão. Vem pro Peixão, tá aqui, tá, o meu canal sobre o Santos. Isso. E o canal Crack e Pepe é o canal do Pepe sobre o Cortinas, tá certo? E os dois, cada dez cacetadas de... Dez mil inscritos. A cada dez mil inscritos... Uma camisa de presente. Uma camisa de presente para vocês. Isso. Beleza? A gente explica lá como vai fazer, tá? O Eduardo já vai dar uma lá. Já, a minha já bateu. Você vai fazer o... Você vai dar a camisa por ontem. Eu vou explicar lá, eu vou fazer no Insta, porque é mais fácil, né? Mas eu vou explicar lá no canal certinho como é que vai fazer, tá? O próximo vídeo que eu lançar lá, eu vou fazer sobre isso. Então, vamos primeiro para a parte técnica. Depois a gente entra na parte financeira da coisa, tá? E a parte financeira é através do Rodrigo Capeu, que inclusive segue nóis. Então, um abraço para ele, tá, Rodrigo? Obrigado. Tá certo? Ele gosta do Futirinhas, então é nóis. Sabe quem gosta do Futirinhas? O Jonga. O Jonga. Sabe outro que gosta? Matheus Cunha, mandou mensagem. Foi o dia... Lembra que eu falei? Você é jogador, você assiste, manda mensagem. Matheus Cunha mandou. Matheus Cunha mandou no Instagram. Falou, cara, obrigado. Vocês gostam demais de vocês. Vocês fazem mais de 4 anos. Gente, se você é jogador, ele só quer saber. Se você assiste Futirinhas, manda uma DM lá. Fala, assista. Não precisa nem puxar a pasta. A gente não vai encher seu saco. Não, manda no Insta lá. Assisto. Manda no Insta DM lá. Do Futirinhas, porque aparece lá. O Corinthians contratou. Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, o Corinthians tá negociando com o Davi Luiz. Então pode ser que tenha o Davi Luiz, tá? É que o Davi Luiz tem aquele esquema que pode ser contratado até dia 24 pra um clube brasileiro, porque ele não tem clube aí, né? Tá sem clube. Então pode. Não tem a janela aí do dia 31, do dia 1 de agosto, tá? Então ele está negociando. O Corinthians é um dos clubes que entrou na disputa pela contratação do Davi Luiz. Lembrando que o Davi Luiz é corintiano. Nunca escondeu isso. Inclusive o Mundial, quando foi jogar, ele falou que era corintiano, mas profissionalismo em primeiro lugar. Aquela coisa toda perdeu, né? Então tem isso, tá? Eu acho que ele deixou o Guerreiro fazer aquele gol. Será? Análise. Ele deixou, fez isso. É. Eu deixaria. Deixaria. Então vamos lá. Eduardo, você é europeu, jogador europeu. Eles nem ligam para o Mundial. Eles não ligam. Você joga, você tá jogando no, sei lá, no Liverpool. Liverpool Suns. Ah, sim, com certeza. O cara, o... Uh, esqueci. O cara, o marinho vai te driblar. Você sente a coxa, cai, ou... Ai, Márcio. Ele deixa o cara fazer o gol. Ó o Márcio. Com tranquilidade. Sentei, Márcio. Tranquilidade. Tá, tá. Ainda fala do Márcio. Meu, hein? Metade é meu isso aí. Falando de Davi Luiz, eu, Pepe, não traria, tá? Porque eu acho que não precisa e também... Calma, né, gente? Já trouxeram... Trouxeram... Já tem um baita time aqui, já dá para disputar. O... Quanto você vai disputar esse ano aqui? O Tito, vai estudar o Tito. O... É que tá 12 pontos, né? Não, mas vai disputar, cara. Dá para chegar. Ó. Você aí bateu. Tava guardado no armário. É. Virei pro Galão da Marcha Khan. É mesmo? Virei. Vai aqui. Não, Mengal? Não. Quem tá em primeiro? É o Galão mesmo? Galão, abre esse olho aí que é para você, ó. Vai começar a tropeçar. Vamos para a parte técnica, tá? Ó. Quem foi contratado? Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William. Foram contratados. Melhor já da história. Todos de graça. Só pagando salário em luvas e tal. Aquela coisa toda. É. Davi Luiz é uma possibilidade. Então a gente vai deixar fora por enquanto, tá? Mas a gente explica no time. Quem é corintiano ele vai escolher pelo projeto. É. Mas no time a gente explica com ele ou sem ele, tá? O time titular do Corinthians com todos esses reforços ficariam assim, né? Mas, ó. Keisio. Ok. Fagner. João Vítor e Gil. João Vítor é bom, hein? Fabiça. Daí bota o Gabriel que eu não morro. Mas quem seria o titular no lugar do Gabriel? O Xavier, meu. O Xavier é primeiro volante também? Bota o Xavier. Tá bom. Mas quem tá jogando? Tá jogando o Gabriel. Então é o Gabriel. Vai ser o Gabriel. Tá. Daí temos Renato Augusto. Juliano. Eu colocaria Mosquito. Não colocaria o Jô. Sim. É... O William. O William e Roger Guedes. É, porque se jogar o Mosquito, Roger Guedes passa a ser o 9, né? Faz o falso 9, mano. Sim. Se jogar o Mosquito, Roger Guedes passa a ser o 9. Se jogar o Jô, o Roger Guedes passa a jogar do lado direito e o Jô é o centroavante. Eu acho que vai jogar o Jô. Jogador bom, você tem que botar todos os bons pra jogar, mano. Eu acho que vai jogar o Jô. Eu também acho que vai jogar o Jô. Tá. Eu acho que o Mosquito vai perder a vaga dentro. Muita gente acredita que o Adson passou o Mosquito. Porque fez bons jogos aí antes de tomar aquela entrada. Será? Dá mais assistência e fez mais gols aí. Tá com os números levemente melhores que o Mosquito. É. Eu gosto do Mosquito, o Adson, mas o Adson lembra muito o começo do Malcom, cara. É, o Adson é bom. É verdade. Bom, além disso, né, com o mesmo jogo titular, agora tem elenco, né. Não vai ter um super elenco. Tem um baita no time titular. Tem um baita 11. É, mas agora tem o Mosquito como possibilidade. Tem o Adson. É. O Adson como possibilidade. Até o Cantilho mesmo. O Cantilho entrou num time arrumado, Fio. Vai jogar o Futebol. Eu testaria um... Ele fala que vê o Cantilho como primeiro volante. Eu não jogaria porque o Cantilho tem mais saída de bola melhor. É um problema importante de combate, né. Não, tem que ver se não... Mas contra uns times mais fracos, testa. Lógico. É, essa é aquela coisa. O técnico tem que saber que em determinados jogos dá pra jogar com outros caras. Tem que rodar e ser um pouco mais ousado em um. Não vai contra o Flamengo lá, por exemplo. Mas tem um detalhe. O Silvinho gosta de jogar com duas linhas de quatro. Com esse time, duas linhas de quatro, eu não vejo tanto essa possibilidade. A não ser que o Juliano... A azar vai ficar mesmo, mas vai. É. Porque o Juliano eu ia ter que jogar lá perto do lado direito. E o Willian do lado esquerdo. O Renato Augusto e o Gabriel em meio. Pode ficar o Gabriel e o Renato Augusto. O Willian na esquerda e o Juliano na direita. O Willian e o Juliano. É. Roger Guedes e Jó. Roger Guedes e Adson ou o Jó. É. Ou o Mosquito. Ou o Mosquito. O Roger Guedes vai ser titular, tá? Bom, beleza. Essa é a parte técnica. Ok. Agora, e a parte financeira? Bom... Porque o Rodrigo Capello, o Arauto da desgraça... Sim. Deixa a gente feliz. Deixa uns 10 dias depois e você solta isso. O Pei vai explicar primeiro o que é falado. Depois a gente entra na outra parte. Exato. O que é falado. O que é falado que o Corinthians até o final do ano passado ali tinha 15 milhões na folha salarial de 15 milhões. No time profissional, tá gente? Foi mais ou menos 45 jogadores embora junto com o Sub-23 e os profissionais. Sim. Embora que eu digo é, acabou o contrato. Dispensado. Emprestou, pagando 100% do salário. Matheus e tal. Foi emprestado. Ainda é do Corinthians, mas tá lá. Sendo pago 100% do salário do time grego. Pelo Panathinais. Matheus Davao acho que também ainda não foi vendido, mas tá lá. Estão pagando o salário dele. Mas é empréstimo com valor de compra, né? Esses esquemas, tá? Exato. E aí dizem que nessa limpa caiu pra 9. A folha salarial. Ainda maior que a do Santos. Com todos esses esforços voltou pra 13. Tá. Que seria... Então eles teriam menos. Estão economizando 2 milhões ali e vai. 24 milhões por ano de folha salarial com esse corte aí. Mesmo com esses jogadores contratados. O que quer dizer? É grana que o Corinthians tem disponível? Não é bem assim. Então vamos tirar. Eu vou ler na íntegra o que o Rodrigo Capello tuitou. Que é uma thread, tá? Música triste aí de violino, Cascão. Bota lá. Ele colocou o seguinte. Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes anunciados. O William chegando agora. Com o tweet do Arsenal desejando sorte. O Corinthians se reforça e gera uma onda de otimismo. Tá tudo certo? Vamos dar uma olhada em números recentes de 2021 pra entender o estado financeiro do clube. Vamos começar pela última linha do balanço mais recente. publicado pelo clube porque vejo muita confusão a respeito dela. O Corinthians fechou junho de 2021 com um superávit de 324 mil reais. Ainda se comparado ao déficit de 123 milhões em dezembro de 2020, parece que tá tudo bem. Nem tanto. Precisamos lembrar que receitas de TV de 2020 foram adiadas para 2021 porque competições foram postergadas. ou seja, acabaram agora. Há dezenas de milhões que entram no balanço deste ano, mas pertencem ao exercício anterior. Isso alivia números do clube agora, mas tem um pouco de efeito prático. Então devemos prestar atenção no quê? Ele disse. No todo, em mais indicadores. Por exemplo, podemos buscar nos balanços a evolução da dívida. 983 milhões em dezembro de 2020. 1 bilhão e 20 milhões em fevereiro de 2020. 955 milhões em março de 2021. Caiu também. Em abril de 2021, 962 milhões. Ou seja, subiu mais 7 milhões. Em junho de 2021, que foi a última por enquanto, 980 milhões de dívida total do clube. E se considerarmos apenas as dívidas de curto prazo, que é que... Você tem que pagar em um ano. São dívidas curtas, é. Em um ano você tem que pagar, tá? Esta é a parte que põe mais pressão sobre o caixa do Corinthians. 577 milhões em dezembro de 2020. 597 milhões em fevereiro de 2021. Aí vem o bom começo de trabalho do presidente. 539 em março de 2021, tá? Em março de 2021, tá vendo que ele tirou quase 70 milhões aqui? 558 em abril de 2021. 588 em julho de 2021. Ou seja, ele já passou a dívida que estava a curto prazo em dezembro. Uhum. Então, é uma dívida de curto prazo. Que ele vai ter que pagar, tá? Muita coisa está sendo reformulada internamente no Corinthians. Com o auxílio das consultorias KPMG e Falcone. Sempre citadas pelo clube. Só que os números estão contando outra parte da história. Em termos de endividamento, subiu, desceu e ficou no mesmo lugar. A situação ainda é gravíssima. Custos estão sendo mesmo reduzidos? Lembremos que vários atletas foram dispensados ou emprestados pela diretoria Alvinegra. Estou lendo aqui o texto do Daniel Kepler. E contando 17 jogadores entre janeiro e junho. Mês de fechamento do balanço que estamos analisando. E em reais. Em 2020, a Folha do Corinthians estava em 15 milhões e 700 mil reais. Essa é a soma do custo de pessoal e dos impostos e contribuições. Dividida pela quantidade de meses. Em 2021, com o mesmo parâmetro. Só que para o período entre janeiro e junho. A Folha está em 17 milhões e 800 mil. E tem uma incongruência do que está sendo divulgado. Cada um fala uma coisa. Se saídas de atletas entre junho e agosto reduziram mesmo a Folha. Como alega a diretoria do Corinthians. Só saberemos com acompanhamento dos próximos balanços. Só para lembrar quais são esses jogadores. Otero, Jamerson, Ramiro, Bruno Mendes, Sornosa, Natan e Matheus Vital. Além disso, existem outros pontos negativos relatados no documento. Primeiro, a receita com transferências de atletas está muito baixa. Segundo, o clube social continua a dar prejuízo e tirar dinheiro do futebol. Terceiro, a folha salarial do clube e dos esportes amadores também aumentou. Não tenho como dizer se o projeto dessa direção dará certo ou errado. Porque não faço previsão de futuro. O que posso dizer com tranquilidade é. A situação financeira do Corinthians é gravíssima. E no primeiro semestre de 2021, ainda não deu para encontrar nenhum sinal de alívio nas contas. Torcedor tem direito de festejar as contratações. Não discordo. Melhor gastar com o Ilha do que gastar com os outros dispensados cá entre nós. Só não se esqueça do dinheiro. Se a bomba relógio das finanças não for desarmada, o projeto pode ir para o Beleléu, ele colocou, e levar o futuro do Corinthians junto. Entendeu? É isso. E aí todo mundo fala, ah, por que não faz o modelo que o Flavio... Foram xingar ele, né? Foram. Mas o cara só passa informação, gente. O cara não inventa informação. Ele pega justamente... Tá escrito, gente. O Corinthians que pôs essas informações e ele só analisou e gostou. Exato. O ponto de vista dele. O que o clube alega é que nesse período aí que não tem no balanço, essa folha reduziu drasticamente. Só que tem uma diferença. O clube não é financiado só pela folha do futebol profissional. O Corinthians tem um clube social que é muito caro, tá? O Parque São Jorge lá custa maior grana pro clube. Não, é mais de 30 milhões de déficit só de clube social. É muita coisa. Todo clube é assim. É, é muita coisa. É como se fosse um clube, tipo, do Corinthians. Não. Fora da vila, né? Não. Tem o CT, né? Da base... Mas é que eu não entendo. Se o clube social não consegue andar com as próprias pernas, você não tem que contar com o clube de futebol pra pôr 30 milhões lá. Tipo, eu sou só do Aramaçã. O Aramaçã precisa de um clube de futebol, de um time de futebol pra vender jogador pra pagar as contas. Não. Ele anda com as próprias pernas. Mensalidade. Daí tem lá dentro as aulas. Fora que tem os patrocínios lá dentro, né? Sim. Os caras põem o faixa lá. Ô, você vai lá fazer uma aula, você paga a sua própria aula. Então você tem que andar com as suas próprias pernas. Isso é uma coisa que todo mundo sempre defendeu, que clube de futebol não tem que se misturar com a parte social. E assim, só um detalhe. É que clube social por clube de futebol, supostamente, é um baita de um cabide de emprego, entendeu? É. Então tem cara lá que não precisa, mas tá ganhando 20, 25 pau por mês. E aí quem paga isso é a diretoria de futebol do clube profissional. O São Paulo tem, o Palmeiras. Acho que não sei se o Palmeiras tem ainda. O Palmeiras tinha, né? Mas tem muitos clubes, tipo o Santo André. O Santo André tem um clube social que se mantém muito melhor que o clube profissional. Exato. Entendeu? O clube do Santo André social se mantém. O Juventus é um clube social que dá muito certo, por exemplo. A portuguesa é... Mas hoje em dia ninguém mais fica sócio de clube, tem coisas... Fica, pai. Tem tudo nos prédios. Gente, claro que fica. Claro que fica. Acabei de entrar num time lá na Aramação. Claro que tá me chamando pra jogar. Eu tô chamando, mas o Eduardo não quer sair de casa, né? Ah, tá certo. Deixa eu tomar a terminadora. Bom, então assim, separem as coisas. São duas coisas distintas. As pessoas que estão falando de finanças, principalmente as profissionais, elas estão torcendo contra. Eu não tô torcendo contra, gente. Ó, eu torço pra outro clube. Já falei mil vezes aqui. Eu quero mais é que os outros times sejam fortes pro meu time ganhar do time forte. É isso que eu gosto. Eu não gosto de... Puta, que a gente tá uma porcaria o meu vale goleiro de 6x0 porque tá uma porcaria. Não. Eu gosto de ganhar do time forte. Igual o Corinthians. Tá desde 17, 18. Tem que um time porcaria, velho. Eu gostava. Não dá pra você ver porque você é muito torcedor. Porque não dá vontade de ver. Eu lembrar, na minha cabeça, eu ficava assim, caramba, beleza. Ó, meu time, o Santos com o Giovanni ganhou do Corinthians e do Marcelinho. É isso que eu gostava, né? É. Então assim, eu sempre gostei dessa coisa. Do meu time ganhar do time mais forte. A gente fala do Cruzeiro. Você acha que o Atlético não ia querer passar a pistola jogando contra... Com esse time forte contra o Cruzeiro na Série A? Eu acho que iria. É legal, você zoa lá. Mas chega uma hora que... Entendeu? Se o rival vai jogar... Ah, vou bater na cara do América. Você acha que não faz falta? Com todo respeito. A América é melhor. Que graça. Entendeu? Você acha que não faz falta pro Flamengo ganhar do Vasco e do Botafogo também? Sim. O Flamengo acho que é o pior de todos aí. Porque os rivais estão muito enfraquecidos. O Fluminense ainda conseguiu ali se manter do jeito que dá. Sim. Então assim, faz falta. Então é isso que eu gosto. Mas eu tenho outro pensamento também. Se conseguiu ali, ó. Tem algumas coisas que conseguiu pelo menos não aumentar. Aí eu já vejo como ponto positivo. Mas... Ainda cara. Eu também acredito que tanto que eles fizeram um balancete lá, eles não previam ganhar dinheiro com Copa do Brasil nada. E tanto que não ganham mesmo. Sim. E aí eu acho que é importante se você conseguir segurar o máximo que der e manter um time ao menos competitivo. Aqui que foram contratações foram extraordinárias. Sim. Muito bom. Jogador de nível de seleção. A gente tava pedindo o quê? O Admir. Sim. Bom jogador? Bom. Sim, mas é outra parada. Esses caras que chegaram, né? Tinha outros caras muito abaixo. Sim. Então tem que ter um time bom pra ganhar dinheiro. Pô. Com premiação. Todo ano fora de Libertadores. Não pode. Sim. O tanto que deixa de arrecadar com torcida que vai voltar. Torcida. Sim. TV. Faz falta um time competitivo. Quanto mais longe chegar, mais dinheiro vai ter. Claro, você não pode contar com ovo no furico da galinha. Claro. Mas você tem que ter um time competitivo. Claro que... Falaram. Ah, por que não seguir o modelo do Flamengo? Ficou anos com o time em meia boca. Mas você não pode pegar... O Flamengo também ficou anos com o time em meia boca. Exato. Você não pode pegar o modelo de um... Não é... Não é matemática simples, gente. É. Então tem que ter a realidade. O Santos, eu acho que pelo menos assim, é só um petadinho. O Santos tenta seguir mais ou menos o modelo que o Bandeira de Mello começou no Flamengo. É mais ou menos a mesma linha. Mas é outra... Mas uma parte que eu tô gostando do Will é aquilo que a gente sempre falou. Pra que gastar... Pegar 10 jogadores merda, tipo, pra dar 200, 300 conto... E gastar 3 milhões em 10 cara ruim... Pegar 2 cara é bom, cara. Porque você comprar um jogador nota 5, 6, você bota o moleque da base. Por mais que não corresponda, vai fazer a mesma coisa que esses caras. Fazer que você paga 200, 300 conto. É, isso é verdade. Isso a gente sempre falou aqui. É básico, gente. É básico. O Corinthians, quantos jogadores dispensou? 17 jogadores... Claro, você aumentou... Não aumentou. Ficou ali. Aí é outra parada. É, então, mas... 17 jogadores... Tecnicamente... É... É metade do... Ah, não tem isso mesmo. É um salário. É um absurdo. O Jonathan Capuzzi veio e jogou dois jogos. É. Então, é o mínimo. Você não gastar com coisas que não vai mudar o patamar do time. Traz jogadores pontuais. Sim. O Santos, se der pra trazer tipo um Diego, que o Flaminista não quer. Também é. Você pensa um monte, traz o Diego. Sim. Tira três, quatro caras ali e traz o Diego. Tem identificação. Vai vender camisa. O público vai querer ver o Diego jogar. É, então. Eu acho que é isso aí. É um modelo de negócio bem feito. Tem os dois lados. Você tem que tentar segurar o máximo. Enxugar, tirar tudo que é de porcaria que tem. E dar as pauladas certas. A gente fala isso até dos clubes europeus. Não, ele fala até do nosso mesmo. Que tem dinheiro para o SG. Quantas vezes a gente falou que só ficava pagando porque era ruim e cara caro, mano? Agora a conversa é... E salário, né? Porque falam que o Corinthians está atrasando também. Aí é outra conversa. Atrasa mais a sério. É, mas é isso que eu estou falando. A gente tem que saber separar a parte técnica da parte financeira. O problema é que em algum momento elas vão convergir. E também estão dizendo que só desses caras virem, não. Já vai ter o... Na live amanhã do aniversário do Corinthians. Ou hoje, não sei se está saindo esse vídeo no dia. Dia primeiro de setembro. Vai anunciar um patrocínio fortíssimo aí para a camisa. Vamos ver. Vamos ver se só não jogaram para o ar aí. Também. Porque isso aí quando... Geralmente quando o Corinthians anuncia o patrocínio é no aniversário, né? Mas geralmente aí com os caras fortes gera... Sim. Uma nova busca dos patrocinadores que é o maior. E vai sair a história do William aqui também. Vai. Tá? Ele escreveu mesmo. Ele mesmo escreveu. Ele escreveu. Vou ler ontem de noite. É, você lê voluntariamente. É isso. Bom, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixa a sua opinião nos comentários. Lembrando que aqui a gente não está julgando a parte técnica, tá? A parte técnica é sensacional. É excelente. Mas a parte financeira tem que ser falada também, tá bom? Se inscreve lá nos nossos novos canais. Vem para o Peixão e o Crack Pepe a cada 10 mil inscritos. Vamos fazer um negócio legal para vocês com uma camisa, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo. Um queijo. Até logo. Tchau.